...da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinha! O que aconteceu? Meu quarto tá sujo, todo sujo Seu quarto tá todo sujo? É O que você acha que é isso? Ah, eu já sei Sabe quem foi? Sabe quem foi, minha linda? Coelhinho da Páscoa Ele veio! Olha as patinhas dele Uma patinha? Ele veio aqui na sua cama Ele fez umas patinhas no meu quarto, papai Ele fez umas patinhas Eu acho que ele veio aqui te dar um beijo Você acordou quando ele te deu beijo? Acordou? Não? Vamos ver se ele trouxe alguma coisinha? Vamos seguir as patinhas dele? Vamos lá, vamos lá Onde será que tá? Ele entrou na nossa casa e foi no seu quarto Então deve estar entre a porta e o seu quarto Onde será? Vamos procurar Cadê? 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 Será que está aqui? Aqui? Olha ali Não sei Aqui, procura Onde será? Onde está ali no ovo? Achou Um ovo rosa Mostra para o papai que é um ovo rosa Eu queria um ovo rosa Coelhinho da páscoa que teve pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da páscoa que por ele fez Azul, amarelo e vermelho Coelhinho da páscoa que traz pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, três ovos